E aí E aí Calma aí meu chefe tá me ligando de... Oi chefe, oi chefe Mãe, papo de estourar civil aí na pista aí, mano Bagulho do jacarinha entrar na rádio aí não consegue não? Uhum, consigo É nóis, tamo junto, valeu, valeu, mano Valeu Oi, oi, nada, não tá acontecendo nada não Vai, deita aí, deita aí, pô Deita aí, vou te mostrar remixagem Eu vou mostrar remixagem Sai daí, boi Eu tô falando mais alto? É, alto Ah, tá, desculpa Eu vou fazer remixagem